Hoje eu vou testar esse brinquedo aqui da Frozen junto com vocês Let it go, let it go Ai, que monte de ponteira Gente, é uma neve Uma neve com glitter Olha só os gritos Bora começar Comer neve Ai, eu vou lá Coloquei essa quantidade aqui Um pouquinho de água Meu Deus Meu Deus, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Meu Deus A gente tem noção do quanto é gostoso pegar nisso Let it go, let it go Vou chamar o menino Eagle, que o sonho dele é ver neve Olha o menino Ai, que delícia Menino A gente consegue fazer um boneco de neve Pega a cenoura Pra enfiar no teu cu Você quer brincar na neve Não sei se você tem noção do quanto é gostoso Não sei se você tem noção do quanto é gostoso Você quer ver neve A gente tem noção do quanto é gostoso A gente tem que fazer um boneco de neve